Olá pessoal, sou o professor Mauro Antônio Rizardi e gostaria de conversar um pouquinho com vocês hoje sobre uma espécie que está retornando e novamente sendo um problema em algumas áreas do sul do Brasil, que é o leiteiro. Essa espécie, o Forba heterofila, ela foi uma espécie que durante os anos, final dos anos 80, dos anos 90, era o grande dificuldade, o grande causador de reduções de produtividade na cultura da soja. Naquele momento, no final dos anos 80, ainda nós tínhamos poucas alternativas de controle eficientes dessa planta. Posteriormente, nós tivemos uma evolução nas alternativas, mas ao mesmo tempo, essas alternativas acabaram selecionando biótipos resistentes, no caso, os herbicidas inibidores da ALS. Foi com a entrada da soja geneticamente modificada, tolerante ao herbicida de glifosato, que nós conseguimos, novamente, diminuir a ocorrência dessa espécie e, por consequência, os seus danos. A questão é que, nos últimos anos, em função da aplicação dos herbicidas em condições de estágios mais desenvolvidos da planta, essa planta acabou sobrando na área e retornando as sementes ao solo e aumentando o banco de sementes. Junto com isso, nós temos casos e relatos de biótipos resistentes ao herbicida glifosato e também aos herbicidas ALS no estado do Paraná e em outras regiões já com suspeita de resistência. Mas a questão toda é que, nos dois últimos anos, principalmente no Rio Grande do Sul e parte do Paraná, nós tivemos períodos de baixa ocorrência de precipitação, o que fez com que a soja tenha se desenvolvido pouco, não cobrindo o solo e permitindo que essa planta se estabelecesse. Isso fez com que, nessas duas últimas safras, o banco de sementes foi aumentando. Nessas imagens que vocês estão vendo agora, elas foram imagens feitas nos últimos dias, numa área que foi colhida a cultura da aveia branca e se observa o fluxo bastante intenso dessa planta. Essa planta, nesta época, ela estaria em processo inicial de germinação. No caso, nós já temos plantas com duas, quatro, seis folhas. E já foi feita, inclusive, nesta área que vocês estão observando, a aplicação de herbicidas pré-plantio da soja, ou seja, de secação, esperando a condição favorável para a semeadura. Mas, nesse meio tempo, houve um novo fluxo de emergência e que, necessariamente, tem que se fazer o controle. Quais são as grandes dificuldades de controlar essa planta? Principalmente, se eu trabalhar com herbicidas à base de herbicida glifosato somente, é o tamanho da planta. Obviamente que, se ela for sensível ao glifosato, se for resistente, aí, necessariamente, eu tenho que buscar outra alternativa. Mas, no caso de ser sensível, essa sensibilidade, ela é dependente do estágio de desenvolvimento da planta. Uma planta com mais do que quatro folhas, dificilmente eu consigo ter um bom controle com herbicida glifosato, mesmo utilizando em doses altas. Ele tende a emitir novas brotações a partir da aplicação desse produto. Então, uma das alternativas é a gente eliminar essa vegetação antes do plantio, utilizando herbicidas, por exemplo, herbicidas auxílicos nessa condição, junto com herbicidas de contato, podem nos ajudar bastante no controle dela. Mas, acima de tudo, nós devemos ficar atentos com os novos fluxos de emergência. Então, incluir herbicidas pré-emergentes que têm ação sobre essa espécie é uma das alternativas. E, na pós-emergência da cultura, nós temos reduzidas alternativas num cenário de resistência ao glifosato e mesmo aos herbicidas ALS. Uma das alternativas é nós utilizarmos cultivares de soja que sejam tolerantes a herbicidas auxínicos. A utilização desses herbicidas auxínicos poderá nos permitir um bom controle dessa planta dentro da cultura da soja e não afetando negativamente a produtividade da cultura.